E não vinha safada, hoje o ponte de gravida Quando a onda pode tirar ela só quer manter a vida Ela faz uma cete na pica, uma cete na pica, uma cete na pica Ela faz uma cete na pica, uma cete na pica, uma cete na pica Começou a putaria Começou a putaria O DJ que já mandou, ela aceita E o DJ que mandou, ela aceita O DJ que já mandou, ela aceita E o DJ que mandou, ela aceita É o Ender que tá cantando piranha, mandou assim Esse é o novo aquecimento, é pra acordar, não é pra dormir É o Ender que tá cantando novinha, tu me excita Senta, pica, rasga, piquetão, desliza a menina Senta, pica, rasga, piquetão, desliza a menina Senta, pica, rasga, piquetão, desliza a menina Então desce, pica, rasga, piquetão As nuvens são brancas e a cor do seu azul Vai, vai Esse é o DJ MG que tá mandando essa babu Que novinha safada, hoje o ponte de engravida Que novinha safada, hoje o ponte de engravida Quando anda a pote dela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida, pica, uma sentida, pica, uma sentida, pica Começou a putaria Começou a putaria O DJ que já mandou, ela aceita E o DJ que mandou, ela aceita O DJ que já mandou, ela aceita E o DJ que mandou, ela aceita É o Endê que tá cantando piranha mando assim Esse é o novo aquecimento, é pra acordar, não pra dormir É o Endê que tá cantando novinha, tu me excita Senta, pica, rasga, piquetão, desvisa a menina Senta, pica, rasga, piquetão, desvisa a menina Senta, pica, rasga, piquetão, desvisa a menina Então desce, pica, rasga, piquetão, desvisa a menina Raco, as nuvens são brancas e a cor do céu azul Vai, vai Esse é o DJ MG que tá mandando, ela aceita Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Raco, 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 raco